Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no casa da Martinha, seja muito bem-vindo. Hoje é meu aniversário e eu tinha preparado, eu tinha programado de fazer uma jantinha especial aqui pra gente, eu não quis festa, né? E aí eu disse, não, vou fazer uma jantinha só pra nós quatro mesmo e aí passou o dia e tudo mais, né? E quando foi agora a tarde, eu fui no mercado, comprei um bolinho, hoje eu vou fazer, não vou fazer, vou comprar um bolinho pronto pra gente comer, né? Pra gente comemorar. Só que aí eu mudei de ideia, eu não vou mais fazer uma jantinha. E aí eu não vou mais fazer uma jantinha e eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar porque eu não vou mais fazer jantinha. Bom gente, eu fui levar a Murilo na escola, aí na volta eu passei lá na casa de minha irmãinha e depois comprei esse bolinho lá no mercado, sabe? Aí é porque eu pensei assim, se eu fizer um bolo, pode ser que não dê tempo dele esfriar e tudo mais, né? E aí eu fui e comprei esse já prontinho, eu achei tão lindinho ele e eu comprei, né? Porque eu vou fazer a jantinha e esse aqui fica como nossa sobremesa. E aí eu fui buscar a Murilo e tudo mais, né? Tava lá na casa da minha irmã. Aí quando eu cheguei, foi na mesma hora que o Márcio chegou. E aí ele não sabia que eu tinha comprado esse bolo e ele trouxe esse pra mim. Ó que lindo, e morango também, ó. Morango e chocolate. Acho que nossa, a gente tava em sintonia, viu? E aí acompanhado de salgados ali e de docinho. Aí eu vou fazer janta pra quê? Porque eu sei que a gente não vai jantar, a gente vai ficar emponturrado, né? Então eu não vou fazer mais janta e a gente vai comer isso aqui, a gente vai comemorar com isso aqui, ó. Vocês gostaram, minha gente? Dois bolinhos, ó pra aí, que coisa linda. Eu amei, amei, amei. E esse aqui também, né? Então é isso. Bom, gente, como o aniversário hoje era meu, né? O Mário disse que ia montar a mesa. Então ele montou a mesinha da gente, né? Do jeitinho dele e que eu amei. E chegou a hora da gente provar, né? Tanta delícia na mesa, os meninos já estavam doidos pra comer, né? E o Mário já tava ali no... Mamãe mandou, né? Pra saber qual ele queria provar primeiro. Criança é assim. Não só criança, né? A gente também. Porque, meu Deus, que tanta delícia. A gente fica na dúvida em qual provar primeiro, né? Em qual comer primeiro. Na verdade, todo mundo queria comer dos dois, né? Gente, que maravilha. Gente, muito, muito gostoso. Tem morango dentro dele também. É diamante negro, né? Diamante negro com morango. Minha gente, uma delícia, delícia. Esse aqui, gente, também é uma delícia. Bem fofinho. Murilo, que eu diga. Tá gostoso, Murilo? Tá. Tá no pastelzinho agora. Eu comi um pedaço, minha gente, desse aqui. Fiquei cheio. Comi um pedaço de bolo e um docinho. Fiquei cheio. Tem aquele ali. Acho que aquele eu não vou comer agora, não. Vou comer depois. Dia seguinte por aqui, já iniciei meu dia tomando um cafezinho, um cappuccino com umas torradinhas. Deixa eu mostrar essa rosa que o Murilo me deu. Que ele ama dar presente, gente. E aí, se ele sabe que tem alguém aniversariando, ele quer logo dar um presente. E a gente tava lá na casa da minha irmã. E ela tem o pé dessa rosa, né? E aí, ele falou com ela. Ela tirou. E ele veio me dar. Dizendo que era meu presente. Eu amei, gente. Ela é tão cheirosa. E o melhor foi a felicidade dele em ter me dado. Gente, deixa eu mostrar o que eu ganhei da minha irmã Marlene, né? Que ela trabalha com plantas. E ela tem um canal também. Eu acho que eu já divulguei aqui o canal dela, que é Marlene Plantas, né? E ela fala... Ela gosta muito de plantas e tudo mais. Então, ela trabalha com isso. E aí, eu falei pra ela que eu queria uma... Uma planta pendente, né? Que eu já tenho a jiboia aqui. E eu queria outra pra me colocar em outro cantinho aqui da casa que eu ainda vou organizar. Aí, ela foi e me deu essa daqui, ó. Que é uma... Eu acho que é jiboia também. Eu não lembro. Eu sei que é neon. É alguma coisa neon. Eu acho que é jiboia neon. Não tenho certeza. Mas eu sei que é neon. Eu lembro que ela falou alguma coisa de neon. Então, caso vocês queiram no canal dela conhecer sobre essa plantinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá certo? Então, vocês vão lá. E olha direitinho o nome dela e tudo mais. Tá certo? Eu sei que eu achei ela muito linda. A cor dela é um verde bem limão. Bem limão mesmo. Parece mais um amarelo, né? E eu amei. Então, ela tá assim, tá nascendo outra folhinha pra depois ela cair. Deixa eu mostrar também o que foi que minha outra irmã me deu. Ó. Quem me deu essa daqui foi Leida em casa, né? Que eu também vou deixar o link do canal dela aqui, tá certo? Então, ela me deu isso aqui. E eu amei. Amei de verdade, minha gente. Porque agora eu tô na dúvida aqui onde é que eu coloco, né? Se eu deixo no cantinho do café, ó. Se eu deixo na mesinha lateral, se eu deixo aqui na cozinha. Se eu deixo no rack, não sei. Eu tô aqui na dúvida. Mas depois eu vou deixar ele no cantinho bem legal, tá certo? Mas eu amei, 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 amei. Eu apresento as duas. Muito obrigada, meninas. Deixa eu aproveitar aqui, né? Que eu vou lavar o banheiro. Aí, a descarga aqui, ela tá vazando, sabe? Faz um tempinho que eu percebi que ela tá vazando. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tá vendo? Aí, a gente comprou o negócio que o Márcio olhou aqui. Ele vai abrir aqui. E vocês vão ver que é um negócio que já tá desgastado. Aí, ele vai trocar. Deixa eu abrir. Essa peça aqui, ó. Que ele vai trocar. Vamos ver se resolveu. É. Não pode limpar, não. Não pode limpar, não. Essa água. Tá assim, hein? Não, tá tão sujinho. Ó, gente. Eu passei um paninho, viu? Porque no início, vocês viram que tava mais sujo, né? Aí, eu passei aquele lenzinho umedecido. Mas isso que era besteira. Mas, a gente tá agonindo de ver o negócio sujo, né? Esse lado não limpou muito, não. Mas aqui, limpou mais, ó. Porque é ruim de limpar. Eu acabei ganhando um pouquinho. Essa aqui é a peça que a gente vai trocar, né? Essa é a nova que tu comprou. É. É uma peça similar, né? Mas, é por ali que tá vazando. Aí, a gente vai ver se consegue resolver com ela. É aquela azul, no caso. É um reparozinho, isso aqui. No caso, é a azul, né? Isso. Que vai trocar. Aí, é só desentachar ela ali. Primeiro, a gente vai apertar esse parafus, pra não ficar enchendo a caixa. Apertar ela aqui, aí para de encher. Aí, vou mostrar aqui. A travinha ali. Tem uma de um lado, uma do outro. Deixa eu tirar agora. E aí, vai pegar aqui. E aí, vai pegar aqui. Ah, o que tu comprou vem com correntinha também? Não, é só a pecinha preta, essa pecinha, mas eu acredito que venda também ela com a corrente. O Cassio tá tirando a correntinha do negócio. Ah, é? Ah. É fácil? É. Pra colocar? Aqui a gente coloca aqui. Papai. Aqui já é diferente. É diferente? É. Mas dá também? Dá. Uhum. Tem um buraquinho aí, a pessoa coloca no buraquinho. É. Aqui é mais difícil. Passar pelo lado de cá que é mais fino, né? É. 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 Pronto gente, agora é só encaixar essa pecinha, como ela veio diferente né? Que a azul veio como se fosse um ganchinho, e essa outra veio as bolinhas, né, pra pessoa encaixar. O Márcio disse que não tinha trabalho nenhum, era só chegar e encaixar lá embaixo, ó, ele coloca de um lado e do outro, sem nenhuma dificuldade, nos pitoquinhos que tem lá na descarga, e aí coloca a correntinha também no lugar, e pronto. E aí a gente vai ver se parou de vazar, né? Márcio Música Depois que você coloca a correntinha, você vai dar uma olhada se tá regulada certa. Se não tiver, você vai ajustar ela de acordo que tampe, que vede todinho embaixo, sabe? Música Foguei aqui pra poder ela encher, e fui aguardando ela enchendo o nível, né? Quando ela foi chegando aqui, que é o máximo aqui, antes de chegar eu já fui apertando pra regular, né? De novo fica regulada a descarga. Agora tá pronto. Agora tá pronto. É, vamos ver se resolveu. Ó, gente, o problema foi solucionado. Eu sei que tinha batido. Foi solucionado, ó. Não tava pingando mais, né? Eu fiz a manutenção dele, e aí eu dei descarga agora, e vi que não tá pingando, né? E a gente tava pingando muito, tava sendo um desperdício muito grande. E aí eu falei com o Márcio, né? Vocês relevem os cachorros, minha gente, porque nessa rua, nas duas ruas aqui, né? Tanto a da frente como a de trás, tem muito cachorro. Então, tem tempo que eles tão mais azogados assim, e é uma cachorrada só. Então, relevem esses latidos, por favor. Voltando, né? Falei com o Márcio, que tava vazando, né? A gente percebeu que tava vazando, e a gente até pensou que podia ser um problema mais sério e tudo mais. Só que aí ele viu que podia ser essa pecinha, né? E comprou. E com 20, foi 22 reais, o problema foi solucionado. Ainda bem, né? Então, não vai mais desperdiçar, a conta não vai vir mais alta, né? Então, tá tudo ok por aqui. Gente, olha esse almocinho aqui, bem caprichado. Tem um suquinho de manga, e aqui eu fiz um molhinho, sabe? Molho de ketchup, maionese e mostarda. Ele tá laranja, mas aqui ele não tá não, ele tá bem rosinha, ó. Salmão, sei lá, uma coisinha assim, né? Ó. Pra colocar junto a batatinha, minha gente. E é isso, é só um almocinho, bem gostosinho. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar. E me segue também no Instagram, no arroba casa da Martinha. Hoje eu não mostrei, né, fazendo muita faxina, muitas coisas assim, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.